A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Devocional Vida Abundante. Para mim é uma alegria receber você aqui no canal mais uma vez. E hoje, nesta quarta-feira, dia 25, nós vamos falar sobre os planos de Deus. Sabe, gente, eu sou tão humano quanto você. Por quê? Às vezes as pessoas acham que por eu ser pastor eu não enfrento dificuldades, que tudo é maravilhoso. Não é verdade. Eu enfrento muitas lutas, enfrento muitas dificuldades. Todos os dias eu tenho que escolher, crer no Deus poderoso que a Bíblia tem me revelado. E aproveitar tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. E eu preciso todos os dias lembrar que Deus tem planos, planos grandes para a minha vida. Ainda que eu esteja aquém desses planos, ou não esteja vendo a realização deles, eles são reais e eles se realizarão. Sabe por quê? Porque em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim. Porque eu, diz o Senhor, sei os planos que tenho para vocês. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Eu me fortaleço nesta promessa de que o Senhor tem planos. E são planos bons. São planos de crescimento. São planos de edificação. São planos de salvação. Não são planos de morte. Não são planos de destruição. De encolhimento. Pelo contrário, são planos grandes. Mas eu tenho que acreditar. Se eu olho para o povo para o qual esta palavra foi escrita, eles estavam cativeiros na Babilônia. 70 anos. Você já pensou? Uma vida inteira. Preso. Numa outra nação. 70 anos. Então, aquele que nasceu no primeiro ano que eles chegaram lá, agora já estava com 70. O que chegou lá com 70 já tinha morrido. Mas Deus... Vem aquele povo através do profeta Jeremias e fala assim, preste atenção. Apesar de você estar vivendo o que você está vivendo, eu tenho planos para você. E são planos grandes. Você precisa acreditar. E você levante-se para viver isso. Eu não sei em que situação você está hoje. Talvez você pense até que Deus tenha te esquecido. Eu estou aqui para te lembrar. Deus tem planos grandes para a sua vida. E são planos bons. São planos de crescimento. De expansão. De você vencer essa batalha que você está enfrentando agora aí. Você tem que acreditar. Que Deus é contigo. E que você vai vencer. Eu quero orar pela sua vida. Deus, o Senhor tem para a minha vida. E o Senhor tem para a vida desta pessoa que está comigo aqui no canal. Agora. planos poderosos. Senhor. Encontre no meu coração. E também encontre no coração deste irmão. Desta irmã. Que ora comigo agora. Senhor. Fé o suficiente. Para acreditar em Ti. E para viver. Esses planos grandes de crescimento. Expansão. De vitória. E de conquista. Em nome de Jesus. Assim será. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira. Que o Senhor toque a sua vida. Deixa um like aqui no vídeo. Compartilha com alguém. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Para que a gente consiga crescer o canal. E alcançarmos mais pessoas. Com essas mensagens. Pequenas. Pequenas porções diárias. Mas que eu faço com muito carinho. Com muita fé. E com muita esperança. De que elas. Essas palavras. Elas alcancem corações. E abençoe esses corações. E mude a sorte. De muitas pessoas. Para que também vivam. Os planos grandes. De Deus. Para a vida delas. Em nome de Jesus. Faça isso agora. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto